Arturo, Arturo! Arturo, Arturo! Vai, como é que estás ficando antes? Se a Inferno este era um deles. Aqui atrás deste morro foi a onde infelizmente faleceram os colegas de Carregal de Sal e os colegas de Lisboa. Foi naquela colina que se viu ao longe, na parte de lá praticamente de frente a frente uns aos outros. Já tenho 77 anos e já não posso, já não posso. Estou a fazer-me nove boelhos e uma cordeira. Queimou-me de barracões todos, mas isso foi muita perda que me deram só à polícia. Olha que um mês e meio eu andava variada, quase não dizia coisa como coisa. Ardeu tudo? Ardeu tudo, ardeu tudo. Foram histórias como esta que comoveram o Timor-Leste. Aproveito esta oportunidade para manifestar todo o apoio e solidariedade das famílias e dos bombeiros. O presidente Matanjoac emocionou-se com o que estava a acontecer a mais de 15 mil km de distância, em Portugal, no país que os ajudou a conquistar a independência. Quis retribuir a solidariedade. Na aldeia mais alta do Caramulo, as chamas lamberam as paredes da casa de Rosalina. Viúva, doente, viu o grande incêndio do verão passado devorar casas, palheiros, animais e não foi a única. Ali tinha-me dado as bilhas e morreram. Morreram-me. As bilhas equivalam-se todas. Agora veio as ervas. Aquilo que se vê a verde é tudo erva. O margele deu tudo. Sem nada. Não sobrou mais nada? Não. Nós ficamos a andar aqui sem uns trumos para os gados. Não sobrou nada. Então e se receberam alguma ajuda? Não, não tenho nada. Oito meses depois, até a beleza de um pôr-do-sol de maio recorda a morte semeada pelas chamas. E tudo parece continuar igual. Foi-nos prometido que dariam um novo equipamento, equipavam os bombeiros, ao início dos ferros florestais, afinal de segundas consta, já passam fogos florestais, já lá para o fim do ano. É tudo umas burocracias. No ano passado tinham alguma coisa? Nada. Equipamento que tínhamos. Era vosso? É o nosso. É o que temos. José Matos diz que faz das tripas coração para manter os homens bem equipados. Exerce funções de comandante há mais de dois anos em campo de besteiros. Lidera 70 voluntários numa das áreas florestais mais difíceis do país. Aquilo que se ganha os nossos empregos nem dá para comer. Quanto mais agora estamos a gastar dinheiro nestas coisas de fardamento, isto e aquilo que quem gasta é mesmo para morar à camisola, nem temos este direito de gastar o nosso dinheiro próprio para o bem da população que havia de gastar, eram as autoridades, o governo que devia gastar para nos equipar. A revolta é ainda maior quando sabe que Timor-Leste fez duas doações que podiam facilitar-lhe a vida. Pouco depois dos grandes incêndios do verão passado, que fizeram nove mortos e a maior área ardida dos últimos oito anos, Timor-Leste decidiu ajudar Portugal. Em setembro, o presidente doou um milhão de dólares às vítimas dos incêndios e, em fevereiro, Xanana Gusmão, em Portugal, doou mais 500 mil dólares. Ao todo, fazem um milhão e 108 mil euros que, a dois meses do verão, continuam nos cofres do Estado. O primeiro donativo foi aprovado em Conselho de Ministros em Timor a 26 de setembro do ano passado. O presidente anunciou a ajuda na visita a Portugal. No Jornal da República do Timor-Leste, lê-se que a perda de vidas e bens no país irmão assumiu proporções sem precedentes. Por isso, o governo aprova o donativo de um milhão de dólares para reconstruir as habitações das vítimas das comunidades afetadas. Timor menciona especificamente três distritos mais atingidos. Viseu é um deles, mas por aqui, sete meses passados, ninguém ouviu falar de tal dinheiro. Isto foi um prejuízo desgraçado. Foi um prejuízo desgraçado. Ferramentas, tudo, tudo, tudo. Ardeu-lhe tudo? As alfaias? Tudo que a gente tinha, tudo. Forquilhas, inchadas. Tínhamos ali um carro que valia 50 contos, que eu conto pelo dinheiro primeiro. E os animais foi o mesmo. Eram quantos? Eram nove e uma cordeira, um mês a meio. Mas não recebeu nada dos animais que morreram? Não, senhora, não me deram nada. Não me deram nada. O presidente da Câmara de Tondela soube dos donativos pela comunicação social. Receberam alguma coisa? Há pergunta objetiva que faz, respondo. Não houve nenhum contato institucional a esse nível. Não sei se existiu com outra entidade. Mas não receberam nada? Por esse caminho não. Por esse caminho não. Não. Em fevereiro, outro donativo. Foi o primeiro ministro, Xanana Gusmão, que o anunciou em Belém. Sem responder a quem perguntava pelo destino da primeira oferta. O dinheiro veio, está em processo. Devo dizer, não gostaria de levantar isto aqui, mas menamos mais um adicional pequeno para isso mesmo. Mais 500 mil dólares, desta vez exclusivamente para apoiar os bombeiros e reforçar a capacidade de resposta no combate aos fogos. Ao milhão de dólares, juntou-se assim mais meio milhão. Ou seja, cerca de 1 milhão e 108 mil euros que ninguém viu. Teve conhecimento pela comunicação social. Mas nunca lhe falaram nisso? Pessoalmente nunca me falaram nisso. Ninguém ligado ao governo ou à própria Câmara? Não, não, não. A presidência e o governo timorenses não querem fazer comentários. Disseram-nos que é uma questão interna das autoridades portuguesas. Não há aqui burocracias que impeçam esta ação. Não há situações financeiras. Não há situações comerciais. Não há impostos. Não pode haver. É, digamos, uma relação entre Estados. Quando, efetivamente, isto não acontece, é lamentável. E como, mais uma vez, os destinatários são os bombeiros, ficam perante uma situação irreal entre, digamos, a oferta de um Estado ou Estado português e que nós próprios, os bombeiros em si, como lhe disse, todas as famílias, não podem usufruir porque nem sequer sabemos onde está, o porquê de não ser entregue. E andamos aqui neste marasmo sem necessidade. Do lado dos bombeiros há versões diferentes. Fernando Curto assegura que tem perguntado pelo dinheiro ao ministro da tutela e que a resposta é esta. O que nos tem dito, efetivamente, é que estamos a resolver. O Ministério dos Negócios Estrangeiros com o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem estado a resolver, mas mais do que isto também não sabemos. O Ministério da Administração Interna diz que o assunto está dependente? Não, repara, únicamente de haver, digamos, burocracia, portanto, resoluções de algumas situações que têm a ver com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com relação entre Estados. O Ministério dos Negócios Estrangeiros assegurou à RTP que o assunto é inteiramente responsabilidade da Administração Interna. Já a Liga dos Bombeiros Portugueses aponta outra razão. O dinheiro esteve vários meses parado à sua distribuição pelo facto de se pensar fazer incidir sobre essa dádiva impostos. Mas o governo podia isentar desse dinheiro como fez agora para as Champions. Mas até fazerem isso, o funcionamento de um país como o nosso, extremamente burocrático, burocrático, atendendo a que os dinheiros nem são do governo português, entendo que é imoral cobrar qualquer imposto neste processo. E não se venha dizer que não é possível, porque ainda há bem poucos dias foi aprovada uma lei, uma lei da Assembleia da República que isenta de impostos, por exemplo, os ganhos de IRS e de IRC com a final da Champions em Lisboa. Perguntámos à Administração Interna por que razão o dinheiro continua nos cofres do Estado. Respondeu-nos que é um assunto complexo e que, seguindo a lei à letra, o dinheiro estava sujeito a impostos. Era preciso assegurar que não só agora não se aplicava, mas que de futuro isso não podia causar um problema a quem recebe. Porque aqui a responsabilidade era a responsabilidade não só da parte do Estado, mas também de não poderem vir a ser exigidas no futuro às associações ou aos beneficiários desses subsídios impostos que, naturalmente, não se têm que aplicar nesta matéria. Não me custa nada fazer uma lei de isentar exatamente esses problemas. Se é que existem dúvidas, para mim não existem. Com todo o respeito pela interpretação que todos podemos ter, quem faz fé é a autoridade tributária e, portanto, nós tivemos que esperar por uma interpretação favorável da autoridade tributária no sentido de encontrarmos a melhor forma, que seja através do Fundo Social de Proteção do Bombeiro. O dinheiro chegou há sete meses e só agora a autoridade tributária deu luz verde para que não sejam cobrados impostos sobre a doação de Timor-Leste. garantiram-nos que o valor, mais de um milhão de euros, vai ser distribuído até dia 1 de julho. Estava sempre jeito. O pequeno cêntimo que apareça dá-nos jeito. Longe dos gabinetes de Lisboa, nos Montes do Caramulo, a vida flui com tranquilidade. Mas, Adília, só se inquieta quando fala do fogo. Tenho medo que volte, mas aqui para esta zona é capaz não. Talvez volte aqui para esta zona de baixo. Se ele pegar aqui perto, aqui desta zona, aqui para baixo, se ele cedam para cima, é capaz... Temos medo, não é? A gente não sabe, não é? Teme pela vida das cabras que a ajudam a sobreviver. Sem notícias do dinheiro de Timor, este é o único tilintar que se ouve por aqui.